Este, sem sombra de dúvida, é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz O presidente Bolsonaro, na data de ontem, numa entrevista no YouTube, no canal 4x4 Ele disse, ele deixou entender o que está acontecendo por trás dos nossos poderosos Eu não vou dar nome, e muito menos as suas funções Mas vocês são pessoas esclarecidas e vão compreender certinho o que eu estou falando e o que o presidente falou E agora há pouco também, cartas do Batistina, acho que é semana passada, publicado no Jornal Folha de São Paulo Ele dizendo que o Lula é capaz de fazer tudo para chegar à presidência, e tudo, é tudo Bom, Cesar e Batistina todo mundo já conhece É aquele cara que confessou que tirou a vida de quatro pessoas, que o Lula perdoou, enfim, o Bolsonaro extraditou Presta atenção a partir deste momento Ele vai soltar sutilmente, cara, uma mensagem que ele quer que você entenda Presta atenção, pessoal, tá? As pessoas que ele tem nas mãos Pessoas que devem favores, mas os favores são chancelados para esse pessoal Eu, quando indiquei os dois para o Supremo, eu conversei com eles, bate um papo com eles O outro lado não é bate-papo apenas, tá? Tem certas coisas que a gente não consegue explicar Eu peço que vocês entendam Entendo a figura do Daniel Entendo a figura dos quatro hotéis em Cuba Onde quem passou por lá Vai ser refém do regime cubano Quem participou de festinhas com o PT na região dos lagos, por exemplo Pode ter certeza que essas festinhas foram filmadas O que ele está dizendo é o seguinte Que poderosos, poderosos em Cuba Em festa com, eu vou dizer do modo para eu não ser expulso aqui da plataforma Em festa com bastante pessoas Menores de idade Você me compreendeu Você é uma pessoa esperta Poderosos aqui no Brasil Foram filmados em Cuba Em uma festa com bastante pessoas Com menores de idade Compreendeu? E essas pessoas devem favores Então a gente vê certas pessoas trabalhando de certa forma Que você consegue entender Que as pessoas que todo mundo conhece no Brasil É por que isso aí? Não pensem vocês que Vez ou outra eu tenho certos convites também esquisitos Aqui em Brasília Simplesmente não vou E nem dou desculpa Não vou A política, todo mundo sabe que é a coisa mais imunda que existe O que o Bolsonaro está dizendo é que tem poderosos tomando certas atitudes Porque outras pessoas têm filmagens deles Ou dele Ou dela Em festinhas grupais com crianças É isso que o Bolsonaro está dizendo E não é a primeira vez que o Bolsonaro fala sobre esse assunto E se o Bolsonaro está soltando isso agora Porque algo está para explodir José Dirceu disse Que eles vão tomar as eleições Que é diferente de ganhar Palavras de José Dirceu Pessoal, é de extrema importância Me ajude no compartilhamento O Bolsonaro deixou bem claro O que está por vir Que existem pessoas poderosas Que estão coagidas A tomarem certas atitudes Quais atitudes são essas E quais poderosos são esses Me ajude no compartilhamento